E aí galera, boa tarde, me chamo Rogério Bastos Estou aqui com mais uma dica aqui de acionamento motor de bomba d'água através dessa boia elétrica Ao acionar a boia elétrica, o motor irá dar partida e fazer com que encha o reservatório Eu estou ali com o multímetro, zerado Agora eu vou fazer aqui a demonstração para vocês Aqui está simulando que está cheio, está a caixa d'água Caixa d'água ou uma cisterna, qualquer reservatório Agora eu vou simular aqui que ele vai baixar o nível Quando baixar o nível, vai acionar o motor para encher a caixa d'água Acionou Motor está acionado Só lembrando que aqui é 220 fase neutra, tá? Agora eu vou simular que está enchendo a caixa d'água Motor Desligou Valeu, obrigado Até o próximo vídeo E aí